É o Bruninho GS que tá no beat cachorro, esquece tá? É o canal hit dos bailes, só o Mandelão avançado A putinha do capão, da mama na boca toda Pegue boca, chupa a garota, baba na porta e senta com força Pegue boca, chupa a garota, baba na porta e senta com força Pegue boca, chupa a garota, baba na porta e senta com força Pegue boca, chupa a garota, baba na porta e senta com força Lá no Pega, aonde o coro come Na 17, aonde o coro come Cê tá falando meu nome 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 O parretão estrala e a terequinha sobe O parretão estrala e a terequinha sobe Cê tá falando meu nome Cê tá falando meu nome Ela na 17, aonde o coro come O parretão estrala e a terequinha sobe O parretão estrala e a terequinha sobe Cê tá falando meu nome Cê tá falando meu nome Ela na 17, aonde o coro come O parretão estrala e a terequinha sobe A potinha do capão Da mama na boca toda Pegue boca, chupa a garota, baba na porta e senta com força Pegue boca, chupa a garota, baba na porta e senta com força Pegue boca, chupa a garota, baba na porta e senta com força Pegue boca, chupa a garota, baba na porta e senta com força Lá no P.K., aonde o coro come Na 17, aonde o coro come Cê tá falando meu nome Cê tá falando meu nome O parretão estrala e a terequinha sobe O parretão estrala e a terequinha sobe Cê tá falando meu nome Cê tá falando meu nome Ela na 17, aonde o coro come O parretão estrala e a terequinha sobe O parretão estrala e a terequinha sobe Cê tá falando meu nome, que tá falando meu nome É lá na 17, aonde o porro come